Eu sou o bicho feio, eu tô aqui, ó, 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 vem pegar, vem, vem pegar. Beleza, é esse jogo aqui que marcou, que eu joguei muito. Ai, que coisa relaxante. Então, eu vim aqui jogar esse jogo novamente, não se preocupe com o barulho de fundo que tem gente aqui assistindo Harry Potter em 2022. Aí, eu ouvi falar que aqui teve uma nova atualização nesse jogo, e ele foi um dos meus primeiros vídeos que eu gravei aqui no meu canal. Aí, aí eu vim voltar aqui com ele. Ai, que coisa pu... Aí, bora lá. É, eu vou jogar com esse onomatopeia que mod, e se você não sabe o que é ele. Vai fazer uma coisa aqui? Pode falar, só que eu tô aqui, não pode falar não. Ai, que susto. Então, eu vou... Quem que... Aí, eu vim e cliquei jogar aqui, esse jogo aqui que... É, eu joguei, eu não foi no... Foi no sexto vídeo do meu canal, eu acho. Que é um dos que eu joguei esse jogo aqui na League Rack. Só que lançou uma atualização, e eu queria trazer pro meu canal, porque eu não resisti. Eu gosto tanto desse jogo, e bora lá. Atenção! Esse jogo tem jumpscares, é terror, e não sei o que. Então, se você não gosta de sofrer, tipo assim, de sofrer medo, então sai daqui. Mas pelo menos deixa o like. Então, vamos lá. Começar. Beleza, tá aqui. Aí, essa aqui é uma topé mod. É aquilo ali, ó. Olha que coisa linda. Aí lá, o tchan. Eu vou jogar uma vez com... Nossa, essa cosmética tá cardíaco aqui. Não ficou assim. Olha lá. É o Toosh Brute aqui. A escova de dente. Vai aqui, pega aqui. Pega esse negócio aqui. Vai rápido, vai rápido. Pega! Aí, a gente vai vir aqui. Meu Deus do céu. Será que é isso? Será que é isso? É... Safe. Beleza, ele foi lá pra cima, então eu vou vir aqui pro lado com a... Você deve estar provavelmente se perguntando. Tipo assim, eu tô fazendo esse jogo muito rápido. Sim, eu conheço muito desse jogo. Sim. Então, é. Eu vou admitir. Eu conheço esse jogo. Fim. Ai, que medo. Peguei. Peguei. Pronto. Vim aqui. Só vem aqui. Pegue um livrinho. Pegue esse açúcar. Ou sal. Vim aqui. Morreu. Você quer dizer aqui? Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Vambora! Tá bom vai, corre! Corre, menina, corre! Só esperar esse cara ir pra muito, mas muito longe Só vou poder fazer o negócio de speedrun ah é tá vindo tá vindo ai que merda eu tô com uma chave não sei como é que eu me divirto com isso E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora de um bromei Chega Bem Eu tô esperando Eu tô esperando Eu tô esperando Eu tô esperando Sai Sai Isso mesmo Sai Pronto Pronto Desfroquei Já me que ele foi pra ali agora eu posso ir pro outro lado Pega o isqueirinho Já que eu tô com esse ono Esse modo de onomatopeia Eu posso aproveitar mais Pra vir aqui e pegar esse isqueiro de novo Só pra desafiar a morte mesmo E aí 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 Azul Agora corre Corre É mas bastante fácil esse jogo Olha só que coisa fácil Corre, pula Corre mais Muito fácil esse jogo Muito fácil essa coisa aqui A coisa velha Isso Agora vem cá Corre Corre Agora só não morre não Aí tá caraca Tchau Ui meu Deus do céu Corre Parece um doido falando assim Só vem Vem, vem, vem Olha só Muito fácil Nossa demorei oito sete minutos só pra zerar o jogo Ó mãe, o que que é onomatopédia? Eu não sei falar onomatopédia Acho que é onomatopédia Que que é esse? Não posso colocar em tela cheia Não é pra colocar em tela cheia Por causa que se não meu PC ele trava E eu vou morrer On... eu sou... Onomatopéia É assim que se fala Vou clicar aqui nos... Não é nisso? Bora pesquisar o que que é onomatopédia Vem lá lá Que bosta Onomatopédia Onomatopéia Onomatopéia É onomatopéia Eu falei onomatopédia Eu sou doido O que que é onomatopédia? Onomatopédia Resolve Fiquei até triste de ouvir isso Poxa, cadê o jogo? Pronto, problema resolvido Eu não vou tirar essa onomatop... Onomatopédia Onomatopéia Por causa que eu não sou doido Eu sou... Eu sou cagão Eu não consigo jogar um jogo de terror Cara, eu só queria muito Começar uma perseguição aqui de vida ou morte Com esse monstro Só pra tentar desvistar ele pra perder meu medo Tipo assim Eu vou me preparar aqui Eu vou me preparar Eu vou me preparar Eu vou fazer isso Mas eu sei que eu vou levar um susto tão grande Eu sou bicho feio Eu tô aqui ó Vem pegar vem Vem pegar Escondido no lugar mais próximo que tinha Eu despistei o bicho Eu tô correndo de medo Ai, que frio no coração Ivan The Bunny BR acabou de postar um vídeo Eu recebi uma notificação no Discord Tá tudo me atrapalhando só nesse instante Ele acabou de me ignorar Eu ia esperar ele vir pra cá Pra eu poder e começar outra perseguição Eu vou brincar com esse bicho Eu vou brincar com esse bicho demais moleque hein Olha lá, só vou esperar ele descer a escada Pra eu... Pra eu ser um retardado Vem me pegar, vem sua bruxa Vem cá me pegar sua bruxa Filho da... Não, não, não vou parar não Tô morrendo de medo Eu faço isso Me ignora Vem pra cá Vem, vem cá Vem, vem Desce a escadinha Vai, desce a escadinha Não, não quero fazer o que é 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 que eu faz Vem se faz com essa nuca O que é que eu faço com essa nuca? E vezes... Vem se faz com essa bluse Não preciso... Vem cá não Ai, 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 ai Tentei Consegui, não sei Eu acho que eu vou levar um susto Eu não levei um susto Ai, ai, que medo Ai, que medo Eu vou levar um susto aqui como antes Ai, 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 que medo Vou levar um susto e dane-se Vem cá, bruxa, vem cá, sua bruxa Vem cá, sua bruxa, vem cá, sua bruxa Vem cá, sua bruxa, vem cá, sua bruxa A bruxa não veio Ai, que medo Ai, que medo Agora vai Não foi assustador como eu imaginei, né Por causa que Acho que eu vou jogar outro jogo, mano Vou jogar outro jogo pra compensar Não, acho que eu vou terminar o vídeo aqui O vídeo mais curto do meu canal, 14 minutos Até que nem é tão Até que nem é tão Pouco Tchau Só pra Só pro vídeo não ficar tão curto Eu vou ver o que chegou aqui Não reparem com isso daqui, não Não reparem com isso daqui, não é tão curto Eu vou deixar o vídeo aqui, não é tão curto E não Eu amo isso daqui, não é tão curto Obrigado.